O segundo Sun-Kong Jungle do dia, velho, mas o de hoje tem que ser Sun-Kong Attack Speed. Attack Speed não, Movement Speed. Então é Arundite, Blood Forge, essas porra que dá bom ver Speed. Só que tem que ter Jotun, não tem como fazer Sun-Kong sem Jotun. Ah, eu vou te pegar. Pelo amor de Deus, Volta Skill. Cara, eu cancelei meu tigre e matei a merda do... Matei a merda do Ra sem querer, velho. Eu cancelei meu tigre. Eu estou em 2024, no meio da Season Nova, e o cara tem que precisar de Cal para fazer que o cara foi direto para o assaltador, velho. Pelo amor de Deus, velho. No meio do 2024, o cara precisa de Cal para saber que está em M.B. Siniro. Eu vou para o Jacoba. Cuidado. Cuidado. O Sun-Kong é muito bom de jogar, velho. Credo. Adoro os bonecos, velho. Um dos melhores guerreiros do jogo. Um dos. Oh, dá para ter uma M.A.T.E.R.A.S. hoje que pediram também, hein? O Mercury também pediram. Ai. Caralho. Mente de mim. Não é exatamente o que eu esperava. Ai. Ai. Onde eu esperava. Eu jestem capaz de cair de Jango. Pega o espirinho do head sem querer. Sempre, sempre, sempre. O que era o problema que estava fazendo no Smash 2 ontem? O mesmo de hoje. Ficar com o FPS baixo e o ping alto. Sério que é um Susano de Beats? Essa pessoa vai ter chá, não é? Ele tem chá na build? Tem. Merda, velho. Ele fez ainda essa porra, velho? Se eu já surgiu, eu pegava ele. Isso aqui é foda. Eu estou de Red e não peguei ele do lado do Red. Merda. Roubaram o fundo do Cheeto? Não. Eu que tirei meu fundo. Não vem com esse papinho de roubar o meu fundo não, hein? Vamos lá, né? Ateninha, ela errou o taunt, velho, é foda. Ai, que dano do caralho, velho. Mas ela matou. Arundite. Ou era aterrado taunt, trolou um pouquinho o rolê, mas tá bom. Mas ela morreu. Não me reconhece mais. Livrei o tigrinho sem querer. O tigrinho me persegue, velho. Fiquei com medo de colocar no título do meu vídeo hoje. O poder do tigrinho. Com o YouTube achar que é um mergulho do site tia poça, velho. Tchereca! Nossa, o cabracan ta sofrido. Tomei, velho. Pai! A sua esquerda tem punta. A tua esquerda está ataca. Uma aliança Interestada foi criada. Ok. Caralho, é dano dessas Isas vai esconder. Sério que esse cara tinha Escape Ender, veja se eu foder. Vai morrer todo mundo, ele não vai não? Não vai por causa que não deu ruim. Silvana maldito, tinha um Root Ender, acertou esse Root Ender? Uma mulher foi presa por roubar 190 mil do avô. 190 mil? Como que a pessoa consegue roubar isso, velho? Deve ser bloqueado você conseguir roubar e pegar tanto dinheiro de outra pessoa, tá ligado? Deve ser literalmente impossível você pegar tanto dinheiro de outra pessoa. Que caralho, velho! Mata esse cara, pelo amor de Deus! Cara, a Athena só pega os dash hit, velho, olha isso! Ela levou dois caras nessa brincadeira, mano! Meu Deus do céu! O Athena, por que você não enfia esse spam dentro do cu da sua mãe? Que caralho, velho! O Spander tá desgraçado, velho! O Spander tá desgraçado, velho! Acho que tá com cinco sequências! Pode até ter que ter segundo ativo agora, né? Com a célula da B. O Spander tá desgraçado! Dá uma beitada aí, na moral! Vamos lá. Não é meu parceiro! Nice! Shutdown! Boa sorte para vocês! Estou sem, mano. Tá. Quem mais dá o movement speed que eu preciso fazer? Dá para fazer... Uma Serrated depois da Blood Forge? Ah, Chito! Jouton não dá movement speed. Mas eu posso fazer isso aqui, que dá movement speed. Então a gente não conta. Né? Tu não gosta de virar touro não, Chito? Não. Eu gosto de virar de tigrinho, pô! Nossa senora direita está cair. Tinha caixa direita está atacada. Tinha caixa da frente. Tinha caixa direita está atacada. Meu Deus, ele morre. Eu morro também. Que skill babaca que é a porra da 3 do Cabracan, filho da puta. Que skill desgraçado. Olha isso aqui, mano. Dez chiques da 3 do Cabracan. O Bachelet tinha morrido. Olha ele fazendo build. Ele quem? Meu, o Kilo odeia fazer o verde? Impressão minha. Ele não fez nenhum verde até agora. Para ele cobrir. Cuidado, metal! Desvirado de cooldown, né? Tá bom. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 INTERPIRE Tem um Cabra Khan aqui, buceta. Meu Deus do céu, velho. Eu odeio o Kuei no meu time, velho. O Kuei não, o Cthulhu. Poluição visual do caralho, velho. Minha tela ficou parecendo que o Kangol sou na minha tela. Todo rosado, todo colorido. Ei, Seiya. Dois ativos ADC e só. Vamos ver se o Silvanus gastou algum ativo de Shell. Eu gosto de jogar com ele. Eu não gosto dele no meu time. Não dá pra ver nada quando ele tá no meu time. O que eu fiz? Ah, tá certo. Eu quero fazer esse aqui. Qual é a sua ultima atualmente? Atena é bom, o Gab é bom. O Silvanus tá muito forte. O Silvanus tá um suporte que eu acho que é um dos melhores do jogo hoje em dia. Ele tá curando muito. O Silvanus tá um suporte que eu acho que é um dos melhores do jogo hoje em dia. O Silvanus não é bom, mas ninguém. Ninguém tava vivo, eu acho. A Esfolado é foda. Nessa altura do campeonato, a Esfolado não é bom. Ah, ele morreu. Meu Deus, não tem nenhum. Mano, errar Taunt da Athena tá foda, velho. É nego sendo solar, é nego errando Taunt da Athena. Se tiver um Cabra Can que eu vou ficar maluco, ele tá indo por baixo. Eu vou dar B aqui, filho. É uma wavezinha, mas não dá nada, não dá. Nossa, ele não tá forte pra cacete, velho. Tá muito bom boneco. Ainda bem que pouca gente usa ele, mas ele tá muito forte. E assim, como a vida base tá menor, ele cura mais, parece, tá ligado? Glórias, double kill. Lureta, 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 Lureta! Que porra essa, velho? Não vai dizer que dá certo pra ele. O que é isso? Está bem que a Manticore é horrorosa de ruim. Um inimigo foi conquistado. Um inimigo foi conquistado. Está bem que a Manticore é muito ruim. Obrigado. Deve matar alguém aqui, será? Não tem nada. Um inimigo foi conquistado. Um inimigo foi conquistado. Um inimigo foi conquistado. Um inimigo foi conquistado. Estou pegando um inimigo, filho. Estou pegando um inimigo, filho. ... ... Eu estou usando o que forra, assim. Ai ai. O Zon está muito tanque, que desgraça é essa? O cara tomou ult do Rha, minha ult, onde está a Tena? O Couture demorou 3 horas para morrer ainda. O Couture demorou. A sua estrutura está sob ataca. Não, mas eu tentando a mídia. O que é isso aí? Ah, minha unha não matou ele, de sério, velho? Ah, essa bujkid de movie speed não tá muito legal não, velho. Não tá dando dano? Foi o cara que pediu crítica o melhor. Não tá dando dano? 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 Vamos lá. Xeré, que aí, Melch. Surprise. Sai de mim, cabra-cança. Você quer dar o seu cu pra mim? Não quer que eu como, filho de uma puta. Não como nada, você tá no tanque. Mano, os caras não tomam dano. Que porra é essa, velho? Os caras não tomam dano parece, velho. Mano, mata saís. Boa, caralho. Não, cultura jungle não. Mano, esses bonecos troll jungle, eu tô demorando a fazer, velho. Eu tô fazendo boneco bom porque eu fui jogar na ranked. Faz um pedido decente, tipo, mulher jungle é troll, só que eu faria na ranked, tá ligado? Ah, será que eu faria? Tô meio ruim de olho. Cultura jungle não, por favor. Vou ter que fazer um casual. Casual é mó chato de chocar. Você já pediu? Não, não tá bugado de novo os meus pedidos, velho? Ah, não. O Mr. Shura mandou 50 reais. Salvei, Chito. Um presente pro Lippin faz o Kutulu, JG. Tá, eu faço Kutulu jungle. Obrigado pelos 50 reais. Eu vou fazer. Vou fazer, brigadão. Eu vou ter que fazer em casual. A gente não dá uma Kutulu jungle. Você tem uma Kutulu jungle já foi destruída. O Ultimate é pronto. Parece que tem uma menos, velho. Já morreu o Kyron. De novo, acho que é a segunda vez que o Kyron morreu antes da faixa começar. Esse Kutulu tinha que parar de morrer sozinho, porque agora ele morre antes de todo mundo, velho. Mas eu tô rapidão mesmo, né? Olha, olha, olha. Você vê, Pedro, né? Olha pelo tempo da Kutulu melhor. Não sabe nem, Pedro. Eu vi que você colou mais 100% se eu cortaria uma partida no Hultens. Olha pelo zoom anindo, sério. Nós demais. Cara, eu consigo matar a Isis rápido e a Manticora rápido, só que o Sylvanus tá o tempo todo com eles, ele sempre tem Shell, sempre tem Blink, sempre tem Ult. Eu não consigo matar o Cabracan, porque ele é um Cabracan com Life Steals, caralho. Ah, eu vou puxar aqui, foda-se. Ah, ele vai morrer de novo antes da faixa começar? Ah, não é possível, esse Kyron tá de sacanagem, mano. Ele morreu, velho, até não morrer o Alvaro. Por que você tá com o T-Ativo ainda, velho? Mano, por que toda fight tem um a menos, velho? Que caralho de asa! Asa! Mano, esse Kyron é um idiota, mano. Ô, Los Burcos, você é o mais burro. Muda o nick pra Los Burros. Puta que pariu, mano. Que caralho, velho. Vamos lá.